Pelo visto, a Mercedes já definiu o substituto de Lewis Hamilton e temos também um parecer do Stefano Domenicali sobre o grid invertido na Fórmula 1 e também a estabilidade do regulamento. A gente vai falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci e temos aí camisetas na Paddock BR, você pode entrar 100% algodão, não encolhem, tem polo, tem moletom também, o cupom Ressaca é F1 para você aí embaixo. E tem também jogos e gift cards na Instant Game, os melhores preços estão lá, lançamentos, jogos antigos, inclusive, já peguei alguns lá, então compre lá também, o link está na descrição. Vamos começar com Mercedes hoje, isso porque, de acordo com a matéria que você confere na descrição, sempre lembrando que as fontes ficam na descrição, Andréa Kimi Antonelli será o substituto de Lewis Hamilton na Mercedes. Inclusive, o anúncio estaria sendo preparado para o Grande Prêmio da Itália, que acontece já em setembro, então nós teríamos agora, daqui a pouquinho, menos de um mês aí, para o Grande Prêmio da Itália, o anúncio oficial. O que vai contra aquilo que o Toto Wolff falou anteriormente, de esperar o Verstappen até novembro, né, ele tinha falado isso já há algum tempo, nós trouxemos, ele reforçou essa ideia também um período depois, só que se já está acertado com Antonelli, às vezes ele está com medo de perder o Antonelli, o Verstappen também, às vezes, está fazendo jogo duro, que o Verstappen já falou que quer ficar na Red Bull, aquela coisa toda, então, pelo visto, vai ser o Antonelli mesmo, o que eu não vejo com maus olhos, tá, eu acredito que é um piloto que tem um potencial enorme, eu entendo que existem algumas críticas, o pessoal falando, pô, mas ele não está apresentando aquela performance absurda na F2, só que existe um potencial ali, a avaliação vai muito além de algumas poucas corridas, sem contar que o carro dele também não está grande coisa. E aí ele está oscilando, né, em alguns momentos ele apresenta uma performance muito boa, em outras ele apresenta uma performance razoável, então, a gente tem que ficar de olho nisso, ele é jovem ainda, quando chegar na Fórmula 1 vai cometer muitos erros, só que o negócio é, é um diamante que precisa ser lapidado, a Mercedes vai conseguir lapidar esse piloto? Porque a Mercedes nunca teve um piloto para lapidar, né, o Russell, por exemplo, ele foi lapidado pela Williams, ele não foi lapidado pela Mercedes, então, a Mercedes vai ter essa primeira experiência, quando ela começa na Fórmula 1 com Schumacher e Rosberg, já são dois pilotos estabelecidos, depois traz o Hamilton, que já era um piloto estabelecido, aí traz o Bottas, que também já estava estabelecido, foi lapidado também ali pela Williams, então você vê que a Mercedes nunca teve experiência em lapidar um jovem talento como o Antonelli, vamos ver se eles vão conseguir ou não, já que a porta da Williams fechou, né, o Carlos Sainz vai para lá, então, ou traz o Antonelli ou deixa ele mais um tempo na F2. E aí, obviamente, eu vou querer saber a sua opinião aí embaixo, porque eu vejo com bons olhos, eu acredito que vai ser uma boa aquisição para a Mercedes, acho que ele tem um potencial enorme e que, provavelmente, no segundo ano já deve estar mais ou menos que nem o Piastre, né, incomodando ali o Russell, que já é um piloto estabelecido e que também tem um bom potencial, só que o Antonelli, assim como o Piastre, chega com aquele selinho de prodígio, ele não chega só como promessa, ele chega como prodígio, o que chama muito mais a atenção. Então, me fala aí o que você acha. Agora, vamos para duas partes de uma entrevista do Stefano Domenicali, em que ele fala sobre a Fórmula 1 como todo, vamos começar com o regulamento. De acordo com o CEO da Fórmula 1, basicamente, eles estão considerando após esse regulamento de 2026, né, que vai entrar e vai ficar de 26 a 29 ou 30, eles estão pensando em manter a estabilidade do regulamento por mais tempo. E isso acontece porque você está tendo uma categoria muito mais competitiva, você tem um lado esportivo e os fãs estão pedindo. Só que ele também coloca um contraponto. Existe o interesse do desenvolvimento tecnológico das empresas. As empresas entram na Fórmula 1 para também ter o seu desenvolvimento tecnológico, para ter a possibilidade de desenvolver não somente tecnologias, mas também de usar isso como marketing, como uma plataforma de marketing e desenvolvimento para outras áreas. Não é só ali para as corridas, mas também para outros setores, né. Tem muitas empresas que lidam também com outras áreas de tecnologia que não somente carros. Então, achar esse equilíbrio é que é o difícil. Só que como hoje você tem um regulamento que está começando a funcionar, está começando a dar certo, principalmente por conta de escalonamento de desenvolvimento e teto orçamentário, Então, as coisas estão ficando mais tranquilas para manter uma estabilidade, porque antes, o próprio Dominicali vai dizer isso, antes você tinha mudanças para evitar um domínio exacerbado de uma equipe, por mais que a Mercedes tenha conseguido isso através de dois regulamentos diferentes. Mas era para você evitar esse tipo de coisa. Agora não. Então, como você tem essa margem para manter um regulamento estável e as equipes disputando entre si de uma forma bem legal, então você pode aumentar o período. Quem sabe vai aumentar aí para cinco temporadas, seis temporadas, sete temporadas, um único regulamento. É difícil justamente por causa daquilo que estávamos falando do desenvolvimento das empresas? Sim, é muito difícil. Mas não é impossível. Nada que um bom acordo comercial financeiro resolva, né. Então vamos torcer para que isso aconteça. Realmente, 2024 está mostrando o que poderia ter sido 2023 sem a intervenção da diretiva técnica em 2022, para ver como as coisas acontecem, não são do dia para a noite, mas levam um certo tempo e você poderia, já no ano passado, ter tido essa super temporada em que nós estamos vendo corridas muito animadas de Miami para cá, por mais que a tabela ali no campeonato de pilotos esteja um pouquinho mais difícil de alcançar. Mas eu quero saber se você apoia esse tipo de ideia. Eu acredito que a maioria apoia, pelo que eu tenho visto nos comentários, a maioria apoia essa ideia de você ter uma estabilidade maior no regulamento. Fala aí. Mas o assunto principal é sobre o grid invertido, porque é uma ideia que está sempre rolando na Fórmula 1 e isso passa muito pela sprint. O Domenicali diz que a sprint está sendo um sucesso, que as pessoas estão gostando e isso é um pouco controverso, porque geralmente fica bem pau a pau ali de quem está gostando e quem não está nas enquetes, nas pesquisas. E ele diz que se você tem a possibilidade de colocar o grid invertido para gerar mais ação, para gerar mais ultrapassagem, para gerar mais entretenimento, então não deveria ser visto como algo fake, como algo falso, como uma tentativa não orgânica ou artificial de gerar batalhas. Ele fala que colocar isso na sprint seria bom e que pode ser testado sim. É um debate que sempre está na mesa da Fórmula 1, então para o futuro isso está em aberto, hoje necessariamente não deve acontecer, mas para o futuro está em aberto e ele até fala que pode ser uma ideia parecida com a F2, em que metade do grid inverte, os 10 primeiros ali invertem, você poderia fazer isso na sprint também da Fórmula 1, por que não? Só que existe um contraponto a isso, do por que que não seria tão bom assim colocar um grid invertido hoje. E por que? Justamente pelo fato que nós estávamos conversando agora há pouco, as equipes chegaram, você tem Mercedes, McLaren, Red Bull andando ali muito próximas nas últimas provas, então a sprint já gera o entretenimento, ou pelo menos em tese deveria gerar, por ter essas equipes perto. O que faz da sprint algo ruim é quando você tem uma equipe que simplesmente sai na frente e vai embora, agora quando você tem a disputa acaba sendo uma corrida divertida no sábado e outra divertida no domingo, então o problema da sprint é o mesmo do de domingo, se você tem uma equipe dominante, uma equipe que abre para todo mundo, isso não gera o impacto necessário para as pessoas gostarem. Se você tem a disputa, as pessoas não vão pensar em grid invertido, porque aí você já tem uma disputa natural entre pelo menos três equipes que está rolando aí nas últimas três, quatro provas. E se isso mantiver para o segundo semestre, vai ser excepcional, a gente vai ter agora Holanda, depois Itália e tal, imagina se nas próximas provas, mas, independentemente de ter sprint ou não, continua nessa margem de duas, três, quem sabe até a Ferrari chegando aí quatro equipes brigando juntas umas das outras. Então, acaba sendo muito interessante você ter o grid como um todo mais próximo do que necessariamente ficar invertendo as posições. Essa é a minha opinião, claro. Se você quiser inverter as posições, vai dar graça? Vai. Só que o impacto vai ser menor do que se você invertesse com uma equipe dominante, por exemplo, no ano passado, a Red Bull, que aí o Verstappen essa aí costurando todo mundo. Então, o impacto, quando eu digo que ele seria menor, você teria menos possibilidades de ver essa equipe simplesmente passar todo mundo e ir embora. Então, corre o risco de ficar um trenzinho também, mas aí entra uma série de fatores, né? A gente poderia entrar numa série de fatores. Eu quero saber a sua opinião, se você apoia esse grid invertido ou não. Me diz aí nos comentários. Lembrando que eu estou em viagem, por isso o áudio está um pouquinho diferente, mas eu quero saber, diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!